Companhia, meu comando, companhia, senti, companhia, desgraçado, companhia, senti, companhia, esquerdão, rei, meia-vontar, rei. Senhores, este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos estar alegres, felizes, porque Ele nos abençoou e nos trouxe até aqui, entendido? Sim, Senhor! Em continência ao Deus Todo-Poderoso, apresentar o ombro. Senhoras e senhores, não se esqueçam que foi o Senhor quem abriu a porta para que vocês estivessem aqui hoje. Toda autoridade é instituída por Deus e vocês, como autoridade policial militar, são servos do Deus Altíssimo para fazer a vontade de Deus e servir, proteger a sociedade do homem e fazer o bem, estejam dispostos, compromissados em fazer a vontade do Senhor e Ele vai conduzir vocês em seu caminho, entendido? Sim, Senhor! Em homenagem ao Deus Todo-Poderoso, posição de flexão, um, dois, três, quatro, nós vamos comandar, embaixo Deus é bom, em cima, o tempo todo, entendido? Sim, Senhor! Embaixão, Deus é bom, em cima, o tempo todo, embaixão, Deus é bom, em cima, o tempo todo, embaixão, Deus é bom, em cima, o tempo todo, Companhia, de pé, um, dois, três, quatro. Companhia, frente para a esquerda. Companhia, frente para a esquerda. Companhia.